Sim, nesse vídeo vamos falar do Ayora Divino, o tão bom que ele pode estar atualmente no meta. Vou passar dicas pra vocês, mostrar algumas sugestões de estratégias pra ele e upskill, atualizando aí o Ayora Divino aqui no canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nensanx e Awakening. Então bora dar uma conferida aqui no PTBR, né? De acordo com o que eu peguei na tradução do servidor chinês, não teve muitas alterações, mas aqui eu consegui testar ele melhor pra trazer algumas gameplays e refletir também um pouquinho mais sobre ele. E cara, pra mim, eu estou bastante hypado em usar o Ayora Divino, né? Logicamente ele tem as suas limitações para brilhar, e vou falar também um pouquinho dessas limitações, fechou? Então vamos falar dos bônus de atributo. Ele vai ganhar bastante PV, tá? É muito PV que ele vai ganhar, pra ele deixar um pouquinho de ser papel. Ele é um personagem ainda muito papel, ele vai continuar naquela vibe de atacantes, eu tenho que ser protegido para entrar na sua build, né? Já que a gente vai cosmar ele como causador de dano e não como suporte, aí colocando fluxo e tal, né? Mas alguém pode colocar, né? Cada um com sua estratégia. Ele só aumenta aqui o ataque, né? Aumenta aí em 120, tem resistência aí bem aleatória. Mas por que dessas peças faltadas a PV? Até mesmo porque ele se autobufa, e isso aí é bem interessante no nosso Ayora Divino também. Além desses bônus que ele vai ter, por estar despertando ele, vamos conferir agora o bônus de pavilhão, que também é bem interessante, né? Lógico, pra melhorar aí a conta dos atacantes físicos da sua conta, né? Ele vai melhorar muito pra... Melhorar muito não, né? É sempre uma miserinha aqui, né? Nos S. Mas ele vai melhorar aí o acerto crítico e o dano do crítico causado na sua conta, tá? Então ele é totalmente voltado para o crítico. E é isso aí, é o nosso Ayora. Agora vamos falar um pouquinho sobre Upskill, né? Como é o Upskill atual do Ayora Divino? Eu vou dar sugestões aqui, que eu separei na minha colinha, de 19 a 30 livros, né? Que é algo interessante. Então o mínimo recomendado pra você começar a jogar com Ayora Divino, ele não é um personagem meta, ele não entrará na minha tier list de tier 1, tier 2, né? Então entraria, sei lá, tier 3, 3,5, por aí. Eu acredito que ele ficará nessa colocação, que sim, ele vai ficar jogável, né? A gente só tem que ver o potencial de dano que ele vai causar. Eu não consegui encontrar ainda no servidor chinês, eu fiquei três dias procurando, vendo uma sem replays e não achei. Não é um bom sinal, inclusive. Mas na leitura parece que ele causa muito dano, porque se você pegar aqui tudo 5, ele vai causar 200%, mais 350%, totalizando 550%, e ainda causar mais 400% de ionização, totalizando quase 1.000%, seria 950%. Ele tem um ataque físico bem baixo, né? Então é 2.815, mais 125, se não me engano, que ele ganha da sua armadura. Então é isso. Não é bem baixo também, né? Ele tá beirando aí uns quase 3.000, né? 2.935, sei lá. Então não é tão baixo assim. E não é tão difícil assim aplicar esses 950% de dano no inimigo, né? Só que ele dá em parcelas. Esse aí é um problema, principalmente quando nós enfrentamos 2mm, né? Que fica toda hora dando lá aquele shieldzinho pra cada hit, e também daqueles que geram shield também, tipo o Persephone, também temos aí o Shiryu Divino, o dano fica parcelado e se incomoda, né? Mas beleza. Vamos falar aqui dos upskill. O que eu recomendo, a primeira build, a mais barata, 19 livros, 1, 4, 3, 5. Se você vai gastar aí o Raio Supremo, ele vai ter 2 autobuff, né? Aqui, então ele vai poder aumentar 20%. Então seus ataques vão ficar mais fortes. As lutas mais longas, quando tiver aumento de dano por rodada, vai ficar ainda mais destruidor o Ayori Divino. Lembrando que ele acerta 3 alvos, 1 selecionável e 2 aleatórios. Então isso aí é bem interessante, que ao contrário do Afrodite, do Radamanx, por exemplo, que são atacantes aleatórios, mas você não seleciona nem o principal, o Afrodite seleciona, mas meio lero lero, né? Aquele hitzinho dele. Ele causa dano estourando, que as rosas é o terceiro hit, mas aí é sempre aleatório. Então é legal, o Ayori, ele passa um pouquinho na frente do Afrodite e do Radamanx por causa disso. Obviamente eu não vou falar do mérito aqui com o Radamanx, ele tanca mais, a Afrodite tem um roubo de vida absurdo, mas ele tem essa diferenciação deles, de acertar pelo menos o alvo principal melhor, né? Se você seleciona. Então é isso aqui, é o roubo de vida, vai causar menos dano, obviamente, level 3, mas ele vai ter pelo menos um acúmulo do roubo de vida, vai ter 10% de roubo de vida, ele vai ficar recuperando vida sozinho, então você tá com uma build de Artemis, Artemis não vai curar ele, porque ele vai se curar sozinho, então vai curar outro com menos PV do que ele, a menos que ele tenha menos PV, então ele vai ficar com a sua vida mais cheia, porque ele vai ficar recuperando vida mais fácil, né? Então por isso que é interessante ele ter roubo de vida, já que ele é um personagem de papel, é muito importante que ele tenha uma vida próximo a cheio, pelo menos, pra ele não levar kill tão fácil, né? Ah, vai lá um turno na história da ataque em área, então já arranca metade da vida dele, já vai recuperando, então isso aí é legal. E é isso, e aqui é nível 5, tem que ser aqui nível 5, tá? Porque é muita coisa que dá aqui nível 5, então aqui tem que ser nível 5, pra ele causar muito dano, pra ele ser efetivo, causar ionização, lembrando que ele também tem esse, eletricidade estática e o plasma, né? Então normalmente a gente vai usar skill 2 dele, né? Que vai dar o autobuff, ele vai dar aquecimento no inimigo, depois ele vai dar o ataque no inimigo, já com 10% de aumento de dano naquele inimigo também, além do buff de 10% que ele vai ter também, olha só, e ele vai ter também a redução de dano naquele inimigo, então isso aí é bem interessante. Vai ficar chato contra o Thanatos, já que ele vai ficar sempre acertando 6 alvos, então a ira do Thanatos vai aumentar muito, mas vida segue, né galera? Vida segue, se você tiver um Thanatos também, o Thanatos fica dando ataque em área, o outro retribui com ataque em área, e vira um amor. Depois a segunda build, que é a build de 22 livros, 1,4, 4,5, pra você ter um roubo de vida que melhore um aumento de dano também, você vai ter dois acúmulos, e depois 1,5, 4,5, tá? E essa build de 26 livros, 1,5, 4,5, isso mesmo, e depois 1,5, 5,5, o ataque básico, pelo menos dá pra nós equiparmos, você não ganha nenhum efeito para upar o ataque básico, a gente não vai querer usar o ataque básico, tá? Então você gerencia suas energias, para que sempre sobra 1 de energia para o Ayora, mas que dê uma condição inesperada, por exemplo, a Comandante Pandora aumentou o custo de energia, né? Então tem esse lance aí, mas normalmente você não vai usar o ataque básico com ele, beleza? Talvez salva algumas exceções com o Shun-MM, mas você vai ver que ele só pode dar um ataque adicional, então ele não vai, mesmo que tenha duplo turno, ele não vai dar quatro ataques, ele dá o primeiro ataque e dá uma assistência no seu primeiro ataque, no segundo ataque ele não vai dar assistência, beleza? E outro detalhe também, que é 100% de chance dele dar uma assistência, se o alvo estiver controlado, tá? Se o alvo não estiver controlado, o alvo selecionável, ele vai ter aí 65% de chance, conforme o level 5 aqui, né? Mas, se não me engano, não sei se... Não parece que é sempre 65% aqui, né? Para dar uma assistência, cadê aqui? Aqui não está falando, né? Deixa eu ver se está no mais aqui, aqui não está falando, Enfim, é porque o meu, né? O meu não está despertado, né? O Ney, por que vocês não me disseram isso até agora? Vocês comentaram quando eu estava falando, que o meu aqui não está despertado? Então, está aqui, ó, é 45% de chance, está vendo? Então, ele vai aumentar a sua chance de assistência, porque vai que acontece alguma coisa de não ter nenhum alvo controlado na sua ação, e aí ele vai poder dar uma assistência mais fácil. Nesse momento, o XMM poderá dar uma salvada, se ele flopar, por exemplo, na primeira assistência. E outra coisa que não está escrita aqui, no Ayori Divino, que ele, se você usar a skill 2 ou 3, e o alvo estiver controlado, ele vai usar outro golpe que gasta energia, e não vai usar ataque básico, né? Agora, se o alvo não estiver controlado, e você usar a skill 2 ou 3, ele poderá usar o ataque básico, pelo menos, em 100% dos testes que eu fiz, em alvos controlados, ele não deu o ataque básico, tanto aqui no servidor global, quanto no servidor chinês. Ao contrário, se o alvo estiver, não estiver controlado, ele vai dar uma flopada. Vamos para o teste agora. E como vocês puderam perceber, finalmente, ele deu um ataque básico, como assistência, tá? pelo menos aqui nesses testes que eu fiz no global, foi muito mais o percentual para ele dar dois ataques de custo de energia do que o ataque básico. Isso aí é melhor para quem for utilizar ele ser uma build de controle, tá certo? Ou não tem mais condições de controlar o inimigo, se o controle está controlado, ou se o controle não conseguiu controlar, ou se o controle faleceu, então tem esses lances aí. Eu vou mostrar agora duas sugestões de builds, mas não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, beleza? Então vamos para a primeira luta aqui, tá? Aqui é uma build que eu utilizei com Hypnose, o Hypnose ele vai chegar daqui a quatro semanas, né? Talvez, na poeira divina, então quem conseguir despertar o Hypnose, até mesmo o Hypnose atualmente já dá para utilizar, só tem que ter o Hypnose upado, tá? E você gostar da baba do Hypnose, o Hypnose provavelmente deve se tornar um personagem meta, não que ele não seja hoje, embora eu ache ele meta, muitos jogadores não curtem, mas enfim, eu curto demais o Hypnose, e ele está fantástico. No caso aqui, o Hypnose, ele já deixa o alvo controlado, depois dessa ação, isso é bem interessante, ao contrário daqueles controles, que o inimigo pula a vez, e já perde o controle, isso flopa o Ayori Divino, tipo, vou congelar aqui o Araxi, acho que vai descongelar, e chega na vez do Ayori, e ele já descongelou, saca? Então isso aí é um problema. Então o Hypnose vai ser um dos melhores combos, como eu já tenho expectativa que o Hypnose, vai se tornar meta também, quem tiver o CR do Hypnose, vai poder brincar de boas aí com o Ayori Divino. Então a gente já vai aqui na Artemis, lembrando que aqui é duelo sagrado, duelo sagrado tem um dano inferior, comparado aos duelos galácticos, eu não sei se ele tem potencial para dar kill, mas pelo menos ele vai ter o potencial de dar bastante, sei lá, talvez uns 50% da vida, olha só, ele causa 3 Hicks, mas parcelado, tá vendo? na vez da Artemis, ela tomou dano, depois tomou dano aqui, por causa, sei lá, da ionização, não sei do que ela tomou dano ali, e agora ele causa dano no alvo, olha lá, lateral, só causou na Athena, né, Athena é imune, então esse lance de ficar causando dano, nem quem tá na lateral, dano esse, depois chega a vez dele com a ionização, tá muito mais fácil, o Ayora, ele tá bem da hora, só que ele vai ser aquele personagem, que vai distribuir o dano, ele não vai focar, em alguém, pra dar uma kill, então você tem que ficar ligado nisso, né, porque, ele não vai ser aquele, vai ser tipo um atacante secundário, dando um suporte aí, pro atacante principal, eliminar mais rápido, os inimigos, então isso aí que é show, olha lá, recuperando vida também, né, recuperou, enfim, olha lá, vamos continuar aqui, ó, ela causou dano na Athena de novo, só que aí a Athena é imortal, né, aqui onde já falei assim, ó, não vou eliminar não, que eu quero ver o Ayora brilhar, né, aí eu dei uma brincada aqui no inimigo, ela causou dano no Thanatos, e no, na Saori, então ele segue subindo muito dano, só que aí o Shijima, deu uma kill nele, então é isso, isso aqui é a primeira build, que eu gostaria de apresentar pra vocês, vamos agora pra segunda build de controle, que ele poderá ficar realmente mais interessante aí, aqui no Sansei Awakening, eu dei uma eliminada ali, só terminar essa luta, o inimigo já vai existir, então foi, foi não, né, esse aí foi persistente, na verdade, vamos conferir aí a outra gameplay, porque nem todos, vamos querer um pau hipnos, ou nem, enfim, o hipnos é um personagem, muito caro, pra se usar hoje em dia, né, aqui, eu já usei, outra build de controle, a build de controle mais meta, que nós temos atualmente, é quem? A formação de gelo, né galera, então quem gosta de usar a formação de gelo, poderá utilizar aí, o nosso amigão, com a Iori também, principalmente com o lance do Camus Divino e tal, então é top, lembrando que como o Camus clássico, ele controla, é interessante você controlar alguém, tentar, né, controlar alguém que já jogou, beleza, fica essa dica aí, que aí, fica sincronizada ali, então tem esse problema aí, do alvo descongelar, né, tem que ter mais cuidado, vou ponderar agora, aqui uns problemas do Iori Divino, que a Iori Divino só flopa, é porque você está utilizando ele errado, o primeiro, é interessante que você tenha aí, é, compis controle, eu recomendo ele só em compis controle, ele não vai brilhar tanto, ele poderá flopar, alguns ataques em compis não controle, poderá amitar, mas poderá não amitar também, e outra também, que tenha resistência a dano, por ele ser um personagem de muito papel, ele vai precisar de uma resistência a dano, tá galera, há um Shun M&M, uma Persephone, um Aldeba Divino, um Shun Saturi, isso aí poderá ajudar na sobrevivência dele, ou a Bafka reduzindo o dano dos inimigos também, no geral, o Iori Divino, eu acredito que ele possa se tornar aí um Tier 3, passando aí do Milo Scorpeão Clássico, de um Shura, por exemplo, né, que hoje já estão bem cartáveis aí, no meta atual, eu acho que ele vai dar uma brilhada aí, no PVP, assim, quem quiser jogar com ele, poderá amitar, assim, ele vai ser um personagem que pode incomodar bastante, com esse tanto de ataque, que ele sai distribuindo, nos inimigos, e se você, enfrentar um cara que não tenha cura, principalmente, ele vai incomodar ainda mais, porque ele causa muito dano, né, são 6 Hicks parcelados aí, em 2x de 3, mais os Hicks que ele vai causar, no inimigo ionizado, em quem está nas suas laterais, ou seja, é 9 Hicks, com 1 de energia, então, cara, eu estou com bastante expectativa, que ele poderá brincar, o problema dele mesmo, é ele ser papel, e ele depender, de comps, né, no caso aí, uma comp que vai, ter a redução de dano, e uma comp que vai ter aí também, os controles, aí ele vai brilhar bem mais, beleza? Então, se você está hypado, com a Iora Divina, comenta aí, porque eu estou, o meu Bakka1445, é, 1445, com os upskills, que está tendo, o evento aí, do lançamento do CR dele, e para quem não tem, upskills dele, eu não recomendo, tá? Afinal de contas, ele, eu recomendo gastar livre, somente personagens, dos tier 1, tier 2, e você não sabe, quem são esses personagens, vou deixar a tier list, aí nos cartos, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, para mais vídeos que vocês estão ligados, vou deixar alguns indicados nos cartos, como os docard, que saiu aí, a gameplay dele, e também saiu, o, explicando o veneno, e o cosmo lendário, para vocês, vou deixar, eu usando a benção do renascimento, né, criando o cosmo, para quem não viu, lá no meu segundo canal, nem lives, se você não viu, criando esses cosmos, fica à vontade, em acessar lá, e nos vemos no próximo vídeo, valeu, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Legendas por Quintena Coelho, A CIDADE NO BRASIL